Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vamos lá responder umas perguntinhas aqui sobre Toronto. Recentemente eu deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram e algumas perguntas foram repetidas e aí eu achei, selecionei algumas para responder aqui para vocês. Ah, se vocês ainda não, alguém, né, aí não me segue no Instagram, vão lá, vocês vão ver muitas informações complementares aqui do que eu falo aqui no YouTube e tem muitas dicas também e de vez em quando eu coloco uma caixinha lá para vocês fazerem algumas perguntas. Bora lá? Então, olha, gente, teve uma pergunta aqui que foi o seguinte, sobre o clima, né, eu vou no decorrer do vídeo falar sobre isso também, então eu vou responder só o que foi perguntado lá na caixinha, tá? Então, no caso aqui, em fevereiro tem muita neve em Toronto? Gente, vocês sabem que o clima está meio diferente, né, esse ano. E sim, né, tem que ter, né, porque os meses mais frios do inverno em Toronto, e não só em Toronto como no Canadá, né, inteiro, mas vamos falar aqui de Toronto, os meses são janeiro e fevereiro. Então, a pergunta, tem muita neve? Tem, tem muita neve. E, inclusive, gente, eu digo o seguinte, eu tô lendo aqui, tá? Tô verificando aqui, ó, as perguntas, aqui que estão no meu Instagram. E é o seguinte, gente, eu sempre coloco, isso serve pra qualquer mês que você for para Toronto, eu coloco uma playlist dos vídeos que eu vou fazendo. Então, agora, nós estamos no mês de dezembro, então tem vários vídeos lá, playlist de dezembro. Tem uma playlist de inverno também. Então, assim, eu coloco as playlists de mês a mês e playlist de cada estação, tá? Pra vocês fazer, assim, pra vocês poderem comparar aí os dias. Porque cada dia, mesmo no mês de fevereiro, vai ter dias que vai levar muito. E tem dias que não vai, né, vai estar, o céu vai estar bem limpo, não vai estar nevando. Vai ter dias que vai estar mais frio que o outro. Então, é importante vocês olharem essas playlists, porque, às vezes, eu tô respondendo aqui de uma forma geral. Mas, vamos supor, vocês vão vir no começo de fevereiro. Tem diferença pro final de fevereiro, né? Apesar que janeiro e fevereiro, como a gente ainda tá no inverno, inverno mesmo, não tem tanta diferença assim. Isso acontece aí pros meses que tá mudando de estação, né? Mas, respondendo, sim. Tem muita neve, tá bom? Vocês vão checar aí nos vídeos que eu fiz no mês de fevereiro. Outra pergunta que eu recebi foi o seguinte. Muitas dúvidas. Onde ir, o que fazer, sobre também transporte público, como usar o presto, né? Que é aquele cartãozinho, né? Pra gente pegar o metrô, né? O transporte público. Mas, relacionado ao inverno também. Muita gente agora, por conta da estação, fica e vem pra, né? Vem não, né? Vai pra Toronto, porque agora eu tô aqui no Brasil. Mas, então, as pessoas que estão em Toronto, estão indo pra Toronto agora no mês de inverno. Surgem aí muitas dúvidas, né? O que fazer? Porque, gente, tem uma diferença de você visitar a cidade no verão e visitar a cidade no inverno. As atividades são outras. E como tem dias que tá nevando muito, ou mesmo tá nevando, só tá nevando, né? E frio, às vezes também pode estar o lago congelado. Então, muitas vezes, muitas coisas que vocês poderiam fazer no verão, na primavera, ou até mesmo no outono, vocês não conseguem fazer no inverno, né? E, então, o que que acontece? Eu respondi aqui, né? Porque todas essas perguntas eu acabo respondendo também algumas, né? Eu respondo lá na caixinha. Mas, eu escrevi dois e-books, né? Estou aí a caminho de um terceiro e-book. Mas, eu escrevi um e-book muito específico pra quem vai pra Toronto na estação inverno. E um outro e-book mais geral pra quem vai em qualquer estação, mas ele é mais geral mesmo. Então, ele não vai ser específico pra uma, para uma estação. Vamos falar mais desse e-book de inverno, que é a pergunta foi relacionada a isso, aos lugares pra visitar no inverno, o que fazer, né? Que é a preocupação, que foi a preocupação aí de algumas pessoas. Nesse e-book, gente, vocês vão encontrar os lugares que vocês vão aproveitar mais nessa estação. Então, eu separei alguns lugares, algumas atividades, dei algumas dicas. Então, foi bem específico pra quem vem nessa época do ano pra Toronto. A minha sugestão, gente, é pra que vocês leiam esse e-book pra terem as informações e dicas corretas para aproveitarem bem essa estação do ano em Toronto, tá bom? Então, lá vocês vão encontrar tudo. Lugares pra vocês irem, né? Os melhores lugares, o que vocês podem ou não fazer, né? Por exemplo, vocês querem ir pra ilha. Então, pra ir até a ilha, vocês precisam pegar uma embarcação, ferry. Às vezes, vocês não vão, dependendo do dia que vocês estiverem em Toronto, não vão conseguir, porque se o lago estiver congelado, não consegue ir pro outro lado. Mas, geralmente, vocês vão conseguir, sim. Só que lá, tá, esse é o exemplo. Tô dando o exemplo do que tem, por exemplo, no e-book. Se fosse no verão, vocês poderiam pegar o ferry ou pro lado, pra parte central da ilha ou pras laterais. Então, vocês poderiam pegar um dos três ferries que saem ali do harbor front ali, né? Então, do lago mesmo, pra vocês poderem atravessar. Já no inverno, não tem pras laterais da ilha, né? Então, vocês vão pegar somente para a parte central da ilha. Então, já é uma diferença. E lá, o que vocês vão poder explorar? Porque tem diferença, sim, de explorar a ilha no verão e explorar a ilha no inverno. Tá? Então, vão ter lá as dicas. É importante, eu pensei, quando eu fui escrever o e-book, eu pensei em vocês. Porque muita gente vai pra Toronto e pensa que vai aproveitar Toronto fazendo as mesmas atividades como se fizesse no verão e não é assim. E aí, acaba perdendo tempo, dinheiro, né? E quando as pessoas vão de férias, mesmo quem vai fazer intercâmbio, tem os dias aí contados. Tem as atividades, né? Vocês fazem uma programação. Então, tem que ser muito bem estruturado pra vocês não perderem tempo. Onde comprar o cartão do metrô? Vocês têm muitas dúvidas, né? Sobre o cartão. E, olha gente, é bem fácil. Vocês vão comprar o cartão no metrô, na estação. Em qualquer estação. Então, tem as maquininhas lá do Presto. Então, vocês vão comprar. Primeiramente, vocês vão adquirir o cartão. E lá vocês fazem a recarga. Tudo na estação, muito fácil. E tem uma novidade. Agora, vocês, se preferirem, vão ficar pouco tempo na cidade. Podem pagar a tarifa do metrô, do ônibus, streetcar, com cartão de crédito. Se vocês tivessem o cartão de débito. Porque tem gente que, mesmo como intercambista, abre conta no banco. Então, tem um cartão de débito. Pode pagar com cartão de débito também. Tá? É sempre importante passar o mesmo cartão. Pra vocês terem aquela vantagem. Aquela de duas horas. Então, se no período de duas horas vocês pegarem, não importa quantos metrôs, ônibus, streetcar, vocês não vão pagar. Vocês vão pagar somente uma tarifa. Mas é importante passar sempre o mesmo cartão. Então, se tiver com o cartão do Presto, passa o mesmo. Cartão de débito e crédito também. O mesmo. Pra não pagar a segunda tarifa. Certo? Mas aí é tudo muito prático. Eu já gravei algumas vezes. Tem vídeo aqui. A gente utilizando a carteirinha. A carteirinha é a maquininha lá do Presto. Pra gente fazer recarga. E eu também já coloco vídeos lá no Instagram. Então, sempre eu tô colocando informações. Pra vocês saberem aí como que utiliza. Mas é muito prático. Se vocês estiverem lá pro... For ficar mais de um mês. Pra vocês comprarem o cartão mensal. Pra vocês utilizarem com desconto. É importante ter o cartão mensal. Aí sim, vocês tem que comprar. Não adianta vocês passarem o cartão de débito ou crédito. Porque aí vocês vão pagar a tarifa normal. Que é de R$3,30. Então, pra vocês terem o desconto. Se vocês comprarem o... Antigamente era o bilhete. Mas assim, o cartão mensal. Aí sim, vocês tem que comprar o Presto. Para o cartão mensal. Pra vocês terem esse desconto. E também, se for idosos. Eu não sei exatamente a idade. Mas vocês conseguem ver também no site do TTC. Que é o site dos transportes de Toronto. Porque também tem um cartão especial. De idoso. Aí você... A gente mesmo já comprou. Para os nossos pais. A gente comprou na farmácia. Na Shoppers. Então, é só comprar ele. É diferenciado. Então, quando vocês forem carregar. Aí já carrega com um valor mais baixo. Do que o valor comum. Né? Que a gente utiliza. Tá bem? Se vocês tiverem alguma questão. Assim, ficou alguma dúvida aí. Nessas perguntinhas aí. Que eu estou respondendo. Coloquem aqui de baixo. Tá? Nos comentários. Que aí a gente pode fazer um outro vídeo. Ou eu respondo pra vocês. Tá bom? E no Instagram também. Quando eu colocar algumas... É a caixinha. Deixem lá as perguntas. Que aí eu venho aqui responder. Tá bom? Uma outra questão em relação a clima. Vou em março para Toronto. Vale levar roupa daqui. Né? Do Brasil. Ou comprar no Canadá. Olha gente. Assim, março ainda é um mês de frio. Né? Eu não sei exatamente quando que essa pessoa aqui. Escreveu. Ela vem sendo comecinho de março. Final de março. Tem diferença. Então, dá uma olhadinha lá na playlist de março. Para ver como são os dias nesse mês. Mas, geralmente, é... Neva, né? Então, tá frio. E eu sempre falo o seguinte. Inclusive, tem lá no e-book de inverno também. Qual tipo de jaqueta e bota que são os itens mais importantes aí. Para vocês terem. Porque a jaqueta tem que ser apropriada para a neve. Assim como a bota. Passando um helicóptero aqui para aí. Tem São Paulo, gente. Aqui é... Olha, ó. Passou. Então, gente. É importante. Então, eu sempre falo. Se vocês tiverem uma jaqueta. Ah, eu fui viajar para um lugar frio. Né? De neve. Então, vocês já tem essa jaqueta apropriada? Pode levar. Bota a mesma coisa. Certeza que vocês podem levar do Brasil para o Canadá. É... Cachecol. É... Meias quentes. Ah... Blusas para colocar debaixo da jaqueta. Né? Para fazer aquelas camadas. As calças também. Para as camadas. Né? Então, isso daí pode levar. Agora, jaqueta e bota. Aí, precisa verificar. Então, eu coloquei lá no e-book também. Exatamente o que vocês forem comprar. Lá no... Foram comprar no Canadá. Tem lá. Olha. O tipo de bota que eu preciso. Tá? O quanto aguenta. Porque tem diferentes... Né? Tem infinitos tipos aí de botas e jaquetas. Né? Então, mas precisa comprar aquela para você. Não precisa ser a mais top. Mas precisa ter... Ser uma jaqueta para aguentar o frio. De Toronto. Tá bom? Então, eu acho que eu respondi. É mais ou menos isso. Se tiver a jaqueta e bota. Elas forem apropriadas. Tudo bem. Pode levar para o Canadá. Se não, tem que comprar. Tá bom, gente? Mais uma sobre o clima. Como é o clima em agosto. Gente, muitas perguntas. Então, sobre clima nos meses. Simples. Vocês vão ver lá no playlist. Isso é muito simples. Mas respondendo, né? O clima em agosto. Como que... Como que é? Né? Para quem assistiu os vídeos aí de agosto desse ano. Viu que fez frio. Teve calor extremo. Né? Então, tem... É para ser um mês quente. Né? Porque é bem o auge do verão. Até os meus pais, né? Agora meu pai. Mas assim, eles sempre gostaram de viajar no mês de agosto. Porque é um mês bem quente. Só que dessa vez, esse ano. Teve dias frios que precisou, assim, usar blusa mesmo, sabe? Mas esse ano, é... Foi meio atípico. Tudo foi meio atípico. Então, todas as estações foram atípicas. Né? E o que está acontecendo agora, de não ter neve em Toronto. É só mesmo... Só está refletindo as outras estações. Então, né? Se a gente for pensar, não poderia ser diferente mesmo. Porque o verão também foi assim, né? A primavera e o outono. Então, agosto tem... Eu já fiz vídeos, inclusive, falando que roupa trazer, né? Então, assim, eu sempre falo. Quando vocês vão viajar, independente se está... Se é no verão, ou principalmente se for estações, assim, meia estação, né? Como primavera e outono. Tem que colocar na mala aí um agasalho, né? Uma blusa, calça, é importante, tá? Mas sempre prevalecendo. Traga mais roupas que prevaleçam, né? Que esteja... Prevaleça a estação. No caso, se for agosto, que é uma estação do verão, né? Pertence à estação do verão. Então, vocês vão trazer mais roupas de verão. Mas tem que trazer, sim, um agasalho. Porque, como aconteceu este ano. Então, os meus pais usaram blusas, né? Não grossas, mas usaram blusas. Mas teve um dia que fez-se frio mesmo de outono, sabe? E, principalmente, para quem não está acostumado com o clima do Canadá, precisa levar mais uma roupinha aí, né? Para vocês não passarem frio, né? Nossa, está passando tanto helicóptero, gente. Desculpa. Eu estou aqui na sacada e está passando helicóptero. Mas, né? Faz parte. Desculpa, gente. Então, mas olha. É isso. Então, é... Agosto é quente. Mas pode levar aí um agasalho. Que, né? Nada muito... Precisa ser super quente. Mas é importante levar. Bom, gente. Então, acho que é isso. Respondi algumas perguntas aí. E... Essas foram as que mais, né? Que as pessoas mais perguntaram. E espero que, né? Ter respondido todas aí. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários. Porque é importante, né? Vocês chegarem na cidade com o mínimo de dúvida possível, né? Então, é... Para vocês aproveitarem bem. Tá bom? Então, é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado até o final desse vídeo. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!